Quero agradecer o carinho de todos vocês quando vocês me encontram nas ruas Quero também agradecer o carinho de todos vocês em todas as minhas redes sociais Sempre que tem alguém lá me batendo, me criticando, vocês me defendem Quando não é isso, é uma palavra de amor, de carinho, de força, de ânimo São versículos permitindo Deus usar vocês pra minha vida, eu recebo e aceito tudo Enfim, obrigada Ontem eu ganhei essa caixinha de duas seguidoras que me viram nas ruas E elas viram que eu estava fazendo a obra e pararam E viram que eu ia demorar naquele ambiente, naquele lugar E foram comprar pra mim essa caixinha de chocolate E me deram beijos, abraços, palavras magníficas, maravilhosas Eu só quero agradecer não só essas duas que fizeram isso por mim Esse carinho com essa caixa de bombom maravilhosa Mas a todos vocês quando vocês me encontram nas ruas Vocês são sempre muito calorosos, muitos amorosos, tá? E muita gente me encontra e tem vergonha Depois eu venho pro meu direct Pastora Senhora passou por mim, eu fiquei com vergonha Não tenha vergonha, me chama, a gente conversa A gente se abraça, se beija, tira foto Não me importo com isso, pelo contrário Eu amo esse carinho de vocês Então eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Por todo o amor, por todo o carinho Não só nas redes sociais, mas no Manassés, onde vocês me encontram Nas ruas, onde eu tô todos os dias Em tudo que é lugar, eu agradeço a todos vocês Pelo carinho sempre, tá bom? Deus abençoe as vossas vidas E eu só tenho a agradecer a Deus Por todos vocês que estão conosco há meia década, um pouco mais Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo O amor, o carinho de vocês para comigo Para com a minha mãe também Com a manhinha, que é a manha de vocês também Deus abençoe, amo vocês Daqui a pouco eu estarei comendo chocolate Chocolate